Temos! Você esqueceu que eu botei esse número também, né, filha da puta? Tá bom, porra. Tá bom, porra. Tá bom, porra. Tá bom, porra. Caralho! Caralho! Filha da puta! Ele diz a maleta da Mara e a minha que sai. É o fim de raparindo, um corno desse? Caralho, velho. Se eu tivesse... Meu Deus! Eu ia ficar de 100, 200, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Mais, mais! Sem imaginar que isso tá certo. A última vez que ele morreu com 30 centavos. Não olhar pra trás e não se arrepender do que faz. Tem uma música que diz isso? Ah, bom. Começamos com 430, já estamos ganhando. É isso, Moisés. Caralho! Ia sair, ia... Calma. Alex, não me diga quem vai sair, pelo amor de Deus, porque o Camara joga com a joga em outra. Vamos ver, vamos ver. Eu vou ficar calado dessa vez, eu prometo. Era você dizendo, vai sair tal, tal e tal. E a minha caindo aqui, eu nem gostei dele.